Se liga nas 3 dicas incríveis que eu vou te dar pra você arrasar no verão Primeiro de tudo, foque no protetor solar E claro, os que tem UVA, se você não sabe os raios UVA São aqueles raios que você só vai conseguir ver aquele problema depois de muito tempo Se tiver com a pele um pouquinho mais madura Então se você também é dos 20 e poucos, até dos 14 anos, vamos passar protetor, vamos? Tem 10 anos, pode passar, pode passar Vai passando Dica número 2 é o seguinte Se joga também no iluminador, gente Pele iluminada vai estar com tudo Então vai, joga no iluminador Vai jogando aqui no nariz, joga na testa Faça no rosto inteiro, não, brincadeira, rosto inteiro não Mas nas partes principais, ilumina esse rosto Ilumina, ilumina, porque pele bronzeada com iluminador, meu amor É pele chique, é pele glamurosa A dica número 3 é o seguinte Aposte em batons laranjas e batons roxos Essas são as duas cores que vão arrasar no verão Então se joga nessas duas cores E as duas cores que eu escolhi pra mostrar pra vocês É a da Dylos Alegro e a Fru Fru Que são cores maravilhosas Então é isso Fiquem ligados que durante o verão vou dar várias dicas especiais De cabelo, de maquiagem, de corpo e tudo mais Um beijo E até os próximos E até a Dylos Alegro e tudo mais E até a Dylos Alegro e tudo mais